E olha, quem nunca tentou a sorte apostando em jogos de azar, não é mesmo? Mas nos últimos anos, com a popularização desses jogos nas plataformas virtuais, essa tem deixado de ser só mais uma forma de arriscar um palpite para se tornar um verdadeiro problema de saúde mental. Vamos acompanhar os detalhes nessa reportagem de Bruna Leão. Os jogos de azar sempre existiram, mas com sua popularização vem atingindo um público ainda maior. Mesmo eles sendo proibidos por lei no Brasil. Os jogos conhecidos como jogos do tigrinho são jogos irregulares, que não tem sede aqui no Brasil de suas empresas, e que promovem os jogos de azar, que são condenados pela nossa legislação penal. Então, aqueles que reproduzem isso, aqueles que jogam, podem ser partícipes desse crime, desse ilícito. Então, não jogue, não participe, porque quando o controle desses jogos está apenas na plataforma, sem qualquer tipo de fiscalização, a chance do prejuízo é muito grande. Enquanto muita gente defende e joga, outros acabam perdendo tudo. Casa, carro, dinheiro, família. Por isso, é importante reconhecer os riscos que existem nesses jogos, de causarem muitos prejuízos. O que eu acho, assim, que no começo, quando foram lançadas essas plataformas, né, os jovens, principalmente, eles se iludiram. Eles começaram a jogar, acho que alguns começaram a ganhar, ia fazendo investimento, e aí depois viram que era uma cilada, né. A gente vê muitos casos aí de pessoas que comprometem seu salário, sua renda. No momento, que eu estou achando que ele está prejudicando muito o pai de família, e está viciando muitos jovens. Jovens e tudo, em termos familiares, está sendo prejudicado por causa desses jogos. E não é só no bolso que o tigrinho acaba mexendo. O vício em jogos e, consequentemente, o abalo na vida familiar e financeira, leva também a problemas na saúde mental. Essa questão do jogo, ele está no transtorno da compulsão. Ele vai criando uma dependência. Esse vício compulsivo, esse desejo compulsivo por jogar, ele é em processos crescentes. Tudo aquilo que é através das redes, da internet, a internet traz muitos benefícios, aproxima muitas questões, muitas informações. Mas quando a gente parte para algumas questões, ela traz algumas questões que são bem complexas de serem entendidas. Dentre elas, a questão do jogo. E esse vício precisa ser tratado. O acolhimento da família e a busca por ajuda psicológica são essenciais para largar de vez os jogos. É muito importante que a família acompanhe. É muito importante quando a gente percebe que aquela pessoa está viciada, está compulsivamente jogando, que a gente faça um acolhimento. Nada de fazer juízo de valores. Acolher, explicar que esse jogo traz malefícios, que esses jogos em excesso traz malefícios. E que a gente precisa compreender essa dinâmica. E daí sim, diminuindo essa questão da compulsão e desse jogo. Porque o comportamento, ele é crescente. A pessoa joga um dia 30 minutos, no outro dia joga 35, no outro dia joga 50. E aí vai aumentando de acordo com a dinâmica de cada pessoa. Ah, com certeza. Que alerta importante a você? Está viciado no joguinho? Cuidado, cuidado. Isso pode estar prejudicando a tua saúde mental. Essa reportagem brilhantemente conduzida pela Bruna Leão e de produção de Rafael Victor. Maravilha, né? Então... A gente tem que ver смério que a gente tem que ver intensity. Be aí... Eu...